Tal como os peixes precisam do mar Eu preciso do teu ar pra respirar Preciso da tua luz pra iluminar Pois eu nas trevas não consigo andar You are everything, you are everything Sente o pé de mim mas nada corre bem Tentei consertar assim meu vai e vem Pra ver se consigo te alcançar meu bem Estás a milhões de quilômetros Tudo o que eu quero é te alcançar Somente pra te abraçar Lua, lua Por que tu foste embora assim? Será que estais feliz em mim? Será que estais feliz em mim? Eu conto as horas, conto as horas pra anoitecer Todo esse esforço faço somente pra te ver É um tédio quando está pra amanhecer É nessa hora que eu estou mais longe de você Só o relógio desse lamento Se não estás por perder um tormento Eu faço tudo pra poder te ver Estás a milhões de quilômetros Estás a milhões de quilômetros Tudo o que eu quero é te alcançar E eu canso somente pra te abraçar Lua, lua Lua Por que tu foste embora assim? Por que? Será que estás feliz sem mim? Será bem? Lua, lua Lua Lua, lua Lua, lua 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 Lua